Foi só o Banco Central avisar que tinha lá cerca de 8 bilhões de reais em valores esquecidos que o povo logo animou. Mas também, né, nessa pindaíba que quase todo mundo tá, um dinheirinho caía bem. Então foi liberada a consulta na página Valores a Receber do site do Banco Central. E o que era esperança virou decepção. A maior parte das pessoas não tinha nada a receber. E quem tinha era centavos, uma micharia. Pra minha surpresa, olha quanto eu vou receber. 45 centavos. 45 centavos. Foi uma frustração. E com a inflação que tá por aí, os centavinhos não rendem nada. Criamos a expectativa de que valores significativos seriam devolvidos diante desses esquecimentos e ressarcimentos dos bancos. Mas a realidade foi que centavos, né, estão sendo depositados, valores irrisórios e que, por vezes, mal dá pra comprar um pão francês. E como tudo no Brasil vira piada, a internet se encheu de memes sobre o assunto. Olha só. 96 centavos, 21, 9 e até 1 centavo. É mole? A Sandra trabalhou em banco por 30 anos. Ela explica de onde vem esse dinheiro. Quando a conta é encerrada com saldo, no final do exercício daquele ano, o banco transfere aquele valor, aqueles valores, né, ao Banco Central. E isso foi acumulando lá no Banco Central, né? E brasileiro não é de deixar dinheiro por aí. As pessoas esquecem dinheiro no bolso, na carteira, dentro da bolsa, na gaveta. Mas em banco? Quem é que deixa dinheiro em banco? Quem é que esquece dinheiro em banco? Mas falando sério, pra quem quiser conferir e pedir os trocados... Até a próxima segunda-feira está liberado o pedido de resgate pra quem nasceu antes do ano de 1968. Ou empresas criadas antes deste mesmo ano. Nesta primeira etapa, vão ser disponibilizados 4 bilhões de reais a 28 milhões de clientes bancários. 8 bilhões. Parece muito dinheiro, mas quando dividido entre mais de 200 milhões de brasileiros... 8 bilhões pra 213 milhões, vai dar pouco. Depois de tanta expectativa, esperando o dia, de eu saber qual era o valor que eu tinha a receber, qual não foi a minha decepção. Tinha somente 18 centavos. Ainda bem que eu não costumo esquecer muita coisa, né? Graças a Deus, porque senão eu tava perdida.